Evening droppers! Tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso Evening Drops. Eu trouxe para nós aqui, terminando o nosso Mother's Day, a expressão for the first time. For the first time significa pela primeira vez. Então vamos aos exemplos. Last year I went abroad for the first time. Então o ano passado eu fui ao exterior pela primeira vez. Whatever you do for the first time, enjoy it. Tudo que você fizer pela primeira vez, aproveite. For the first time in our history, we have to fight together. Pela primeira vez na nossa história, nós temos que lutar juntos. É isso aí, contra o Covid-19. I'm a little nervous. I'm doing this for the first time. Eu estou um pouco nervosa, estou fazendo isso pela primeira vez. We have the feeling that we are meeting for the first time. Nós temos a impressão de que estamos nos encontrando pela primeira vez. Eu achei algumas músicas que se chamam For the First Time. Vou deixá-las aqui na descrição e eu volto amanhã para o nosso Morning Drops. Um abraço!